São poesias feitas no dia 21 de novembro de 1995. Poesias são melodias, harmonia, que o poeta transforma numa despertar interpretação do seu cérebro para outro cérebro. Simples repouso em meu corpo, teu jeito sereno numa magia de rir. Eu te socorro e percebo fielmente todo esse teu olhar. Como nunca procuro querendo de mim zombar. Simples repouso em meu corpo, teu jeito sereno numa magia de socorro. Eu te socorro e percebo fielmente todo esse teu olhar. Como nunca procuro querendo de mim zombar. O submundo do meu mundo não deu para entender tudo o que fizera comigo, fazendo o meu eu sofrer. O submundo do meu mundo não deu para entender tudo o que fizera comigo, fazendo o meu eu. Sofrer. Não, não fira esse meu coração. Peço que ames. Peço que ames. Peço que ames. Peço que ames. Essa é a minha emoção. De ficar só com você. Só você. Simples repouso em meu corpo, teu jeito sereno numa magia de socorro. E percebo fielmente todo esse teu olhar. Como nunca procuro querendo de mim zombar. O submundo do meu mundo não deu para entender tudo o que fizera comigo, fazendo o meu eu sofrer. Não, 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 não vira meu coração. Peço que me ames. Não, não, não vira meu coração. Só que peço que me ames. Tchau.